Você sabe calcular a metade de um oitavo? Veja que é simples, gente, porque quando eu vou calcular a metade, eu devo dividir por dois. Então eu vou pegar um oitavo e eu vou dividir um oitavo por dois. Coloco um aqui embaixo e eu tenho uma divisão de duas frações. E para dividir duas frações, eu devo aplicar o método ping-pong. Aí eu faço, então, um vezes um, que vai resultar em um, e eu faço oito vezes dois, que vai resultar em dezesseis. Logo, a metade de um oitavo é um dezesseis avos. Se você gostou, deixa um joinha aí para a gente.